Bem-vindo a essa amostra do curso da Fluke Versive CCTT, o curso para certificação de técnicos de teste de cabeamento. Antes de falar especificamente no conteúdo do curso, vamos focar em quais são os benefícios desse curso. Depende, claro, de qual o seu perfil. Você é alguém que instala redes e cabos de rede? Ou você é alguém que utiliza as redes ou então contrata quem instala as redes? Bom, se você é um instalador, o seu serviço vai ficar, claro, mais rápido. Você pode até mesmo receber o total da sua obra antes. Como? Evitando retrabalhos. Se você for lá e testar e certificar corretamente da primeira vez, o cliente ficará, obviamente, satisfeito e tudo acabará rapidamente. Mas, se você não souber corretamente testar, ou se você não souber testar de acordo com os requisitos do cliente ou da norma, você terá que fazer isso de novo, gerando um retrabalho que pode ser custoso e levar algum tempo. Também, ao testar corretamente da primeira vez, você evita estresse nos pontos que estão defeituosos. E, se você testar tudo corretamente e rapidamente, de acordo com as normas, você será visto com muito profissionalismo. Mas, por outro lado, se você utiliza as redes e contrata as pessoas que vão instalar o cabeamento, você, com esse curso, poderá ter certeza de que recebeu tudo aquilo que você contratou corretamente, todos os materiais e todos os serviços. Pois, você saberá verificar todos os relatórios de certificação e saber confrontar se os materiais comprados são exatamente da categoria e do tipo que aqueles que você especificou e se os seus serviços foram bem realizados. Em resumo, com o conhecimento desse curso, você poderá ter uma obra de cabeamento, com mais agilidade, segurança e com retorno de investimento. Vamos ver se você realmente precisa fazer esse curso. Tente responder algumas das seguintes perguntas. Se você não conseguir responder muitas delas, então eu informo que a melhor maneira seria realizar este curso. Os testes requeridos pela TI e pela ISO são diferentes? Quando é que utilizo o Channel e Permanente Link na certificação de cabos de par trançado? Como certifico o PetCords? O que pode causar erros de Next e de Return Loss? Que tipo de problema pode causar erro de Next e não de Return Loss e vice-versa? Como que eu sei se um cabo de par trançado não é falsificado? O que mudaria entre testes de certificação de fibras multimodo e monomodo? Quais as principais diferenças entre os testes de fibra Tier 1 e Tier 2? Quando eu uso equipamentos de testes OLTS e quando uso OTDR? Qual a diferença entre eventos reflexivos e não reflexivos em OTDRs? Quando eu obtenho um fantasma em um OTDR, qual seria a sua causa? Quando uso testes de bidirecionais? Mais um desafio. Fizeram um teste em seu cabeamento em dezembro de 2017 e disseram que este teste mostra um ponto em categoria 6 completamente certificado de acordo com as normas internacionais de cabeamento e ponta a ponta incluindo o PetCords. Se está correto, você aceita esse teste? E se não aceita, quais são os problemas que você pode encontrar nesse teste? Aseguro que são vários. Não soube responder muitas das coisas do desafio? Bom, então esse curso, o CCTT, é para você. Nesse curso, você vai ver tudo sobre os seguintes equipamentos da Fluke. A plataforma Versive, os seus módulos de teste de cabos de par trançado DSX-5000-8000, os módulos de teste óptico CertiFiber Pro e OptiFiber Pro e o módulo de inspeção óptica Faber Inspector Pro. Em resumo, você aprenderá sobre normas de tese de cabeamento, quais as normas principais, aplicações e diferenças, como configurar os equipamentos, por exemplo, que norma utilizar, quais limites, quais adaptadores de link, como configurar tipos e características físicas dos cabos a serem testados, preocupações principais com a calibração e referência, por quanto tempo é válido uma referência, como é que se faz uma compensação de fibra de lançamento, ela tem que ser feita sempre, antes de cada teste, por quê? Você também vai aprender como fazer os testes de certificação em cabos de categoria 5e até categoria 8 e nas fibras multimodo e monomodo. Você vai aprender a descobrir se o link está ok ou não, de acordo com as normas ou não. Você vai descobrir o que é um resultado marginal e o que você deve fazer. Como é que você salva os resultados e como é que eu gero as identificações dos cabos. Quando um link dá problema, como é que eu vou resolver isso? Onde está a falha? Onde está o erro? O que causou esse erro? Como consertá-lo? Quais as ferramentas que eu tenho para isso? HDT-DX ou OTDR? OTDR para fibra ótica. Como é que eu analiso um traçado? Resultados no LinkWare. Como é que eu baixo esses resultados? Via USB, via cabo, internet, pendrive? Qual o melhor formato para armazenar? E se o equipamento estiver longe do escritório, eu tenho uma alternativa para baixar os resultados? E como eu gero relatórios? Como analiso esses relatórios para saber se eles foram feitos corretamente? Como é que eu sei que a certificação está de acordo com as normas? Será que estão tentando me enrolar? Todos esses tópicos serão cobertos em um curso de carga horária de 24 horas. É um curso totalmente prático. No laboratório, temos no máximo 3 alunos por equipamento. Ele tem o mesmo conteúdo no mundo todo. Claro que traduzido totalmente para o português, tanto o material de estudos quanto a prova. O certificado, portanto, tem validade internacional. E também ele conta como crédito de educação continuada para quem tem certificações da BICSI, como por exemplo o RCDD. É um curso que oferece certificados personalizados e separados para os módulos de cobre e módulos de fibra. Meu nome é Marcelo Barbosa, instrutor do CCTT desde 2007. Nos vemos no curso. Até lá! Legenda Adriana Zanotto